Neste momento ocorre a cerimônia oficial de inauguração da ponte Anitta Garibaldi aqui em Laguna. O governador Raimundo Colombo já discursou, nesse momento quem fala é a presidente Dilma Rousseff, ela que no início do discurso fez uma menção aos trabalhadores, aos operários que trabalharam na construção da ponte e valorizou a importância econômica da ponte para todo o estado e também no que diz respeito à segurança e conforto dos motoristas que passam aqui pela região. A presidente Dilma também lembrou que Laguna está prestes a comemorar 339 anos e que não poderia ter recebido um presente melhor para celebrar essa marca. De Laguna, repórter Franciele Dalpiaz.